A partir desta sexta-feira, dia 10 de dezembro, passa a valer aqui em Poços de Caldas a exigência do comprovante de vacinação para pessoas ou turistas que vão se hospedar nos hotéis da cidade ou participar de eventos públicos ou privados em ambientes fechados. É importante frisar que as denúncias relacionadas à solicitação do comprovante de vacinação pelos moradores do município de Poços de Caldas elas podem ocorrer através da ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, através do telefone 0800-283-0324, através do EUV ou pelo e-mail do comitê covid19pc.gmail.com A fiscalização, ela ocorrerá de acordo com essa demanda de denúncia. Então, os fiscais vão apurar a procedência da denúncia, caso o parecer seja favorável, ocorra uma notificação. Dependendo da gravidade do risco, pode aí ser lavrado o auto de infração e o processo administrativo. A decisão foi tomada após uma reunião entre a Secretaria de Saúde do município e os representantes de hotéis, bares e restaurantes. Nós também concordamos plenamente, está tudo os hotereiros lá, achamos de bom ouvido que é bom para a cidade de Poços de Caldas o resguardar, não seria pela porta dos hotéis, bares e restaurantes, que nós íamos pegar algum outro sistema de pandemia ou qualquer coisa que pudesse macular a cidade de Poços de Caldas. Então, nós achamos por bem, acatamos, sem dúvida alguma. Achamos razoável, sem problema nenhum. E não vai ser uma coisa assim tão radical. É fácil carregar carteirinha de identidade de vacinação. A gente carrega no bolso agora, é um documento até curto prazo, é um documento hábil e a gente deve andar com ele. Porque em determinados locais você pode chegar lá e a pessoa não deixa você entrar. O André é empresário do ramo de hotelaria e apoiou a iniciativa. Nós, hoteleiros, entendemos o momento de cautela e estamos agindo conforme essa determinação. É uma medida a mais como cautela, né? Infelizmente, não podemos dizer que a pandemia já acabou. Então, nós entendemos que vamos colaborar junto com a Prefeitura e para que a gente possa também passar por esse momento de uma maneira mais segura. Mesmo antes da publicação do decreto, nesse dia 10 de dezembro, alguns estabelecimentos de Poços de Caldas já estavam fazendo a solicitação do comprovante de vacinação. Caso do Instituto Moreira Salles. É uma postura institucional, né? As três sedes do Instituto já entraram com essa definição. a partir de um decreto no Rio de Janeiro, né? Que exige o comprovante, né? E, posteriormente, São Paulo, que teve a recomendação também da exigência, né? E, então, foi uma postura da instituição. E nós estamos agora também para ter o nosso decreto aqui, né? A partir de amanhã. E, então, já consideramos de extrema importância esse reforço a mais, né? Para a segurança de todos os visitantes e dos próprios funcionários. Pedro Magalhães, para o plantão. A continuidade do Ministério 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 do MinistérioPol